Com alegria, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Podeis tomar assento. Muito obrigado. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Quem aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Quem aqui ainda encontra pelo menos um motivo para dizer aleluia? Que maravilha. Quando recebi o honroso convite para estar aqui, é claro que houve de minha parte uma preocupação em saber de Deus o que Ele tem reservado para nós por meio da Sua Palavra. E Deus tem feito arder no meu coração o desejo e tem me feito sentir a necessidade em compartilhar com vocês uma palavra. E para isso eu quero convidá-los para que abram a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Quando você encontrar o livro do profeta Abacuque, localize por favor o capítulo de número 3. E quando você encontrar o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, identifique aí por favor o versículo de número 1. O que nós iremos ler a partir dele e encerraremos a leitura no verso de número 3. Os irmãos e as irmãs que encontraram o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, do verso 1 ao 3, por favor se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvir o capítulo 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E só os que podem digam amém. Muito obrigado e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Não há dúvida de que nós temos lido um texto que não somente trata-se de um texto conhecido, como também trata-se de um texto que nos é extremamente amado. Aliás, eu até arriscaria dizer que quando eu mencionei o livro que leríamos, isto é, o livro do profeta Abacuque, é possível que alguns irmãos aqui já tenham imaginado que leríamos o texto que nós lemos. E com isso, eu estou reconhecendo que, de certa forma, nós estamos familiarizados com esse texto. Entretanto, se queremos, de verdade, pelo menos tentar, e quando eu uso a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero com os irmãos. Se queremos, pelo menos, tentar entender corretamente esse texto, e ao entendê-lo desta forma, buscar em Deus um entendimento e algumas lições práticas e atuais, é preciso trilharmos pelo caminho correto da interpretação desse texto. E não há dúvida de que o primeiro passo nesta direção é considerarmos que o profeta Abacuque, ao expressar, ao manifestar este clamor a Deus, aliás, eu diria um clamor banhado de paixão, banhado de emoção, quando ele faz este pedido, aviva a tua obra, ó Senhor. O profeta, ele tem razões claras, ele tem motivos claros, ele não pede isto, apenas porque ele quer viver uma experiência com Deus, não é só isto. O profeta, quando faz este clamor apaixonado, ele o faz com base em uma realidade, com razões muito específicas, há motivos para o profeta, clamar por avivamento. E é preciso que nós olhemos para esta realidade. E eu fico impressionado, e eu fico impressionado, pastores, e me dirijo aos senhores com respeito, é claro, eu fico admirado como que o profeta Abacuque, em tão poucas palavras no seu livro, ele diz tanta coisa. Aliás, existem pessoas que falam muito e não diz nada, outras que falam pouco e diz muito. É o caso do profeta Abacuque. Ele, em pouquíssimas palavras, ele é capaz de expressar o que ele sentia, o que ele percebia na sua geração, e também de expressar qual foi a percepção que ele teve, no que diz respeito à solução para os problemas da sua época. E é impressionante com a capacidade com que Abacuque escreve e divide o seu livro. Este livro, ele não tem três capítulos acidentalmente. Pelo contrário, este livro, ele é dividido exatamente em três partes. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Não se preocupe que nós vamos chegar lá. E para entendermos o clamor do profeta, é preciso que primeiro encontremos o que está acontecendo no capítulo 1. A verdade é que no capítulo de número 1, o profeta Abacuque, ele está em uma situação que eu ouso mencioná-la ou chamá-la como uma espécie de alguém que estava numa espécie de vale espiritual. No capítulo 1, o profeta, ele aparece questionando. Aliás, se tem uma palavra que define bem o capítulo 1 deste livro, é a expressão até quando. Ele abre o seu livro questionando. Até quando? Até quando? E ele é objetivo em dizer. Até quando gritarei violência? E o Senhor não fará nada? Ele também continua. E ele vai dizendo coisas semelhantes a este questionamento. Até quando o mal vencerá o bem e o Senhor não fará nada? Ele ainda vai dizer, ou ele ainda diz, até quando o ímpio prevalecerá contra o justo e o Senhor não fará nada? Há três razões pelas quais o profeta está questionando a Deus no capítulo 1. Primeiro, a violência. Segundo, a injustiça social. E terceiro, a má distribuição de renda. Isso atormentava o profeta Abacuque. Porém, nada foi pior para o profeta do que o silêncio de Deus. Porque ele grita e Deus não lhe dá nenhuma palavra. Ele pergunta e Deus não lhe responde. Ele fala e parece que Deus é indiferente à fala do profeta. Portanto, pior do que os problemas externos é a aparente, entendo o que eu estou dizendo, a aparente indiferença de Deus. Eu vou arriscar dizer, principalmente diante de tantas autoridades nas Escrituras que temos aqui, mas eu preciso dizer isso. Se você ler atentamente o capítulo 1 do livro do profeta Abacuque, percebam, eu não estou dizendo que ele blasfemou, mas ele beira isto. Porque ele questiona, por exemplo, dizendo, seria os teus olhos tão puros que não são capazes de ver a maldade no mundo. Percebam, então, que o capítulo 1 do livro do profeta Abacuque, ele está mergulhado em questionamentos. Ele está numa espécie de vale espiritual. Propositalmente, eu deixo o capítulo 2 para daqui a pouco, mas quando você alcança o capítulo 3, você encontra o mesmo profeta que no capítulo 1 estava em uma espécie de vale espiritual. Agora, no capítulo 3, ele está em uma espécie de monte espirituais. Ou seja, observe, então, que no capítulo 1, ele está em uma espécie de vale. E no capítulo de número 3, ele está numa espécie de monte espiritual. Ele mesmo fala, quando ele está encerrando o seu livro, que o Senhor faz os seus pés como das corças em lugares altos. Olha a diferença. no capítulo 1, questionando. No capítulo 3, ele dizendo que Deus o faz triunfar sobre todas as limitações. A grande questão aqui é, o que é que aconteceu entre o capítulo 1 e o capítulo de número 3? É o que está exatamente no capítulo 2. O que é que acontece no capítulo 2? O profeta Abacuque, que no capítulo 1 questiona, ele para de questionar e ele toma uma decisão. Qual é esta decisão? Ele deixa o lugar que ele se encontrava e decide subir na parte mais alta da torre de vigia e lá ele decide orar. É interessante porque no capítulo 1 ele está falando com Deus. No capítulo 2, ele decide orar. percebam que questionar a Deus não é o mesmo que orar. Uma coisa é questionar, outra coisa é orar. Quando ele chega na parte mais alta da torre de vigia, ele começa a orar. Quando ele começa a orar, Deus então que estava em silêncio, agora começa a falar. E quando Deus fala, alguns fenômenos acontecem com o profeta. Primeiro, ele tem os seus olhos espirituais abertos. Segundo, ele tem a sua fé renovada. Quem me ouve aqui diga amém. quando ele tem os seus olhos espirituais abertos, ele começa a ver o que ele não era capaz de ver. E o que é que ele percebe? Ele percebe onde realmente estava a solução para o problema da sua geração. Eu pergunto, após ele orar, após Deus falar com ele, eu lhes pergunto, continuava a violência? Sim. A injustiça social? Também. A má distribuição de renda? Também. Em outras palavras, aparentemente nada tinha mudado, mas uma coisa sim tinha mudado. Algo dentro do profeta mudou. ele que pensava que a solução da sua geração era o fim da violência, o fim da injustiça social, ele entendeu que a solução para os problemas da sua geração estava exatamente na obra do Senhor. É por isso que agora ele com os seus olhos espirituais abertos, ele clama dizendo a viva a tua obra ó Senhor. Por quê? Porque Deus fez o profeta entender que se a igreja for bem todas as demais coisas também irão bem. Deixa eu lhe dizer de peito aberto e com muita tranquilidade na alma com todo respeito que nós devemos às autoridades constituídas mas a solução para o Brasil a solução para Lagoas não está na mão de autoridade humana a solução está na mão da igreja se a igreja vai bem o país vai bem se a igreja vai mal o país vai mal por isso precisamos dizer a viva a tua obra oh senhor quem reconhece essa verdade aproveite a oportunidade levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui nessa noite o profeta entende que a solução está na obra de Deus avivada grita para ser uma vez só diga avivamento não isso não é gritar isso é mais ou menos grita para ser uma vez só diga avivamento mas afinal de contas o que é avivamento bom com todo respeito a coisa está tão difícil nos nossos dias que tem coisa que para você explicar o que é você tem que começar dizendo o que não é então para eu dizer ou pelo menos tentar dizer o que é avivamento rapidamente para você que está atento aqui deixa eu lhes dizer ou pelo menos tentar dizer o que não é avivamento primeiro avivamento não é um culto animado por exemplo é irmão gente eu sei que isso é uma força de expressão mas de tanto se falar parece que se torna verdade e quase que doutrina então por exemplo é irmão o culto hoje foi avivado ou não aquele pregador lá não é muito avivado aquela cantora avivada e aquele cantor não aquele cantor não é muito avivado não como se preste atenção como se performance ou tonalidade de voz ou efusão no povo fosse definição de avivamento é claro é claro que quando Deus derrama avivamento há uma efusão agora a efusão não é garantia de avivamento e não é fácil dizer isso é uma multidão dessa mas eu preciso dizer a verdade então primeiro avivamento não é um culto animado segundo avivamento não é arrepio na pele rapaz o negócio está sério Deus mandou um avivamento porque eu senti um negócio aqui não isso não é avivamento avivamento não é frio na boca do estômago tipo rapaz Deus está aqui como é que você sabe rapaz estou sentindo um negócio aqui não isso não é avivamento isso pode ser uma um sentimento promovido por uma ação divina ok mas isso não se define como avivamento e deixa eu lhe dizer uma coisa e não se preocupe que nós vamos chegar lá em toda a bíblia em toda a bíblia a expressão avivar desta forma é a única vez que ela aparece aparece palavras semelhantes reviver reviva vida agora a expressão aviva de avivamento é a única vez sabe o que é isso aqui é a lei da escassez o que que é a lei da escassez quanto mais você tem algo menos tem valor quanto menos você tem mais tem valor é por isso que tem comerciante que quando ele quer valorizar o produto ele esconde o que tem e diz que tem pouco porque quanto menos se possui mais valoriza por isso avivamento não é uma coisa que acontece todo dia avivamento não acontece toda hora avivamento é uma coisa que acontece em tempos certos oportunos estratégicos tem gente entendendo a voz de Deus já aqui então o que é avivamento avivamento é a manifestação da vida de Deus literalmente no meio do seu povo bom como assim em tempos de avivamento eu não somente creio que Deus está aqui quer ver quem é que crê que Deus está aqui diga amém isso não é garantia de avivamento porque uma coisa é crer que ele está outra coisa é experimentá-lo aqui em tempos de avivamento o povo não só crê que ele está o povo percebe que ele está porque em tempo de avivamento ele tira a venda dos olhos do povo ele tira o que bloqueia o povo de perceber literalmente a sua presença no lugar porque em tempo de avivamento ele derrama a sua vida no meio do seu povo lembra quando o salmista diz provai o que que ele diz provai é pra fazer o que provar provai e vede que o senhor é bom eu amo essa expressão provai porque provai aqui não é eu te provar que ele é bom não provar aqui é o que uma chefe de cozinha faz quando diz assim ó experimenta aqui pra ver se está bom prova aqui dá uma provada o salmista está dizendo pare de crer que ele está e peça pra ele te dar o direito de experimentar provar a sua presença deixa eu fazer uma pergunta aqui quem deseja que isso de fato aconteça com a nossa geração que o senhor rasgue o céu e derrame a sua vida no meio do seu povo deixa eu tentar te dizer de uma outra forma em tempos de avivamento Deus trata o seu povo de maneira familiar aí eu gosto disso aqui que você imagina um obreiro em casa tratando a sua esposa com a mesma formalidade que ele trata um membro da igreja imagina ele acorda de manhã ele olha pra esposa e diz rapaz o senhor minha querida irmã meu irmão ora por um varão desse ele está com um problema mas por que não esposa não se trata assim é no mínimo bom dia meu amor porque formalidade é fora de casa em casa é tratamento familiar de intimidade em tempos de avivamento Deus quebra toda barreira da formalidade e começa a tratar o seu povo de forma familiar não há reservas não há limites quem aqui deseja que esse tempo chegue levante a sua mão mais alto que você pode e dê um brado de glória nesse lugar eu preciso adiantar tá bom se avivamento não acontece toda hora se avivamento é algo tão especial que acontece em épocas estratégicas então quando se faz necessário avivamento e aí você tem que olhar para o contexto em que Amacuque pede avivamento e é interessante porque todo avivamento genuíno ele é marcado com a presença da figura de um profeta eu vou dizer isso de novo e não é pra você reagir é pra você gravar sempre que Deus quer mandar avivamento para um povo ele levanta a figura de um profeta e aí você precisa pensar que profeta nunca apareceu em cenário que não tivesse crise profeta de verdade só aparece em épocas de crise é por isso que alguém definiu um profeta como meteoro que ele só aparece em noites muito escuras e que ele surge sem que você perceba por isso que profeta nunca é desejado nunca é anunciado porque o profeta como João Batista ele aparece Deus o faz aparecer Deus o apresenta e é em noites escuras se eu fosse você eu atentaria para isso avivamento aparece em tempos de crise em pelo menos três áreas com respeito eu me dirijo ao pastor Jairo crise nacional eu gostaria que você atentasse para isso para vermos se nós estamos vivendo ou precisando de um avivamento no Brasil porque avivamento ele aparece em tempos de crise nacional crise eclesial na igreja e crise pessoal eu te pergunto como vai o Brasil como vão as instituições brasileiras como vai a ideia das pessoas em relação aos governantes do geral você classificaria a realidade nacional como ausente de crise ou em crise eu preciso dizer e no que diz respeito a fé no Brasil e eu não estou falando aqui eu estou falando no geral em que cultos são mais momentos de negociata com Deus em que culto é como se fosse um balcão Jesus é o serviçal e nós os clientes que pedimos para que ele nos dê aquilo que queremos e se não gostamos saímos reclamando é ruim mas é o que tem para hoje a noite e o que dizer de crise pessoal esses dias pastor Severino eu preguei no interior de São Paulo e quando eu terminei de pregar uma mãe crente desesperada pastor me ajude eu tenho uma filha de 13 anos que hoje de manhã eu a peguei ensanguentada em casa porque ela se auto mutilou e eu fui mexer nas coisas dela e eu descobri que ela está tendo um relacionamento homossexual com uma outra garota e ela não tem força de deixar e estava com medo do que eu falaria e ela disse que preferiria a morte criada na igreja o que é isso gente que assiste culto gente que chora nos hinos mas cheio de dramas individuais porque o mundo está pressionando as coisas e isso acentua a crise pessoal e eu continuo perguntando nesse ginásio estamos vendo ou estamos precisando de um avivamento eu sei quando eu estou pregando eu sei quando eu estou ensinando mas eu sei quando eu estou profetizando e aqui eu vou profetizar a palavra a maior estratégia do diabo para impedir que uma igreja viva o genuíno avivamento é levá-la a pensar que está vivendo o avivamento sem estar vivendo mas o Senhor marcou esta noite para nos conscientizarmos de que o Brasil precisa ser avivado e o clamor por isso pode começar em Alagoas e Deus sacudir este país com verdadeiro avivamento quem reconhece esta verdade adore a Deus esta noite eu preciso adiantar aqui e nós vamos chegar lá há três marcas de uma geração que precisa de avivamento primeira quando o pecado é excessivo segunda quando a religião é decadente e quando o juízo é iminente o profeta olha para fora do templo o pecado domina lá fora eu pergunto a todos que me ouvem como é que o Brasil é conhecido lá fora primeiro que era conhecido como o país do futebol era e o país do carnaval a festa da carne ora para vender pneu no Brasil tem que colocar sensualidade o que tem a ver pneu com sensualidade porque o que vende nesse país é pecado para vender cerveja tem que ter sensualidade por que? porque o pecado é a regra de vida desse país é ruim mas é isso aí o profeta Abacuque olha para fora e ele vê o pecado domina lá fora deixa eu olhar dentro do templo quando ele olha tem sacerdote tem tem sacrifício tem só falta uma coisa a verdadeira presença de Deus tem tudo menos o principal aí ele diz deixa eu olhar para cima quando ele olha para cima Deus está apontando para baixo e dizendo eu vou castigar essa geração eu vou julgar essa geração aí antes que Deus julgue ele entra entre Deus e o povo e começa a dizer aviva traga a vida de novo e na ira lembra lembra-te da misericórdia levante-me de suas mãos ao céu só quem quer é fácil ler aviva a tua obra é fácil ler só isso mas é preciso considerar o contexto o profeta nos ensina que quando o pecado é excessivo a religião é fria e o juízo está para vir é preciso que pelo menos uma pessoa entre diante de Deus e dos homens e clamem aviva a tua obra quem deseja aclamar hoje não me calma onde está quem deseja aclamar hoje só quem deseja de verdade levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode mas eu preciso fazer mais uma pergunta o que eu posso fazer por avivamento pastor há alguma coisa que eu possa fazer para Deus avivar a igreja se eu fosse você eu triplicaria a tensão para você não me interpretar mal pastor eu posso fazer alguma coisa por um lado não não Jesus não falou que nós não sabemos nem de onde vem o vento e nem para onde vai se eu não sei nem de onde vem nem para onde vai como é que eu controlo aquele que criou o vento então então eu não tenho como marcar o dia de Deus avivar a igreja tipo assim irmãos vamos marcar três dias de avivamento quer dizer que agora quem controla a agenda de Deus é você quer dizer agora que quem manipula Deus é você ô meu irmão eu vou dizer isso aqui um dos nomes de Jesus um dos nomes é pai da eternidade você pode gritar isso grita é uma forma de adoração grita mesmo diga ele é pai da eternidade meu professor me permita se ele é pai ela é o que se ele é pai a eternidade é o que dele está com medo está com medo de falar por que vamos lá se ele é pai ela é o que então quem vem antes alguém disse para mim assim não mas aí não a eternidade sempre existiu então ela é Deus porque o único que existe sempre é Deus ele é pai dela ela é filha dele está aí e aí que é isso a eternidade nem existia e ele já era aí um dia se é que tinha dia porque nem eternidade tinha ele disse eu vou gerar minha filha e o nome dela é eternidade e aí começou a eternidade pastor me explique eu te explicar impossível então o que a gente faz ajoelha e adora meu irmão porque é isso aí é isso aí eu não controlo isso eu vou marcar o dia dele avivar a igreja eu não tenho condições de determinar quando Deus aviva a igreja mas existem duas coisas duas coisas que a igreja tem que estar fazendo para que o avivamento verdadeiro aconteça primeiro a igreja tem que estar orando todo avivamento só foi no lugar onde tinha crentes fiéis de joelho dizendo aviva aviva traga a vida de novo traz alegria de novo faz de novo enche de novo faz de novo avivamento só acontece onde tem igreja orando e onde tem pregadores em pé com a bíblia aberta pregando a verdade deixa eu lhe dizer uma coisa e eu não vou descansar há alguns anos atrás no ano de 2011 eu tive alegria de dirigir uma pequena congregação no interior do Rio de Janeiro e naquela época eu fazia ainda algumas viagens para pregar e era comum eu cheguei em alguns lugares e alguns pastores me perguntarem Elias você está dirigindo igreja eu falei estou sim e eles perguntavam assim e lá qual é o esquema de vocês assim mesmo eu sabia o que ele queria dizer mas como eu queria ir longe eu perguntava esquema como assim esquema não o que você faz lá para o povo ir para a igreja para o povo se animar ah você quer saber a dinâmica da igreja é então lá a gente ora e prega era comum alguns dizerem só isso só isso orar e pregar é só isso se é só então é só quem é que move esse povo quem é que traz esse povo aqui numa quarta-feira à noite é só olhar para a bíblia ou glória imagine você saindo do deserto sozinho indo para a cidade e da cidade para o deserto uma multidão e você pergunta para o líder da multidão para onde vocês estão indo para o deserto para o deserto fazer o que é que vai ter culto lá culto no deserto e aí é culto da prosperidade ah é é culto da vitória é e quem é o pregador é João mas tem sobrenome tem Batista e é bom pregador é qual é o tipo de mensagem dele quando ele está bem ele manda a gente se arrepender e quando ele está nervoso chama a gente de raça de víboras e mesmo assim vocês deixam a cidade para ir para o deserto é porque não sei é uma força que nos leva para ouvir a verdade oh glória a Deus oh glória a Deus levante uma de suas mãos aos céus eu não preciso enganar absolutamente ninguém Deus continuará levantando pessoas para orar e pregadores fiéis neste estado para conclamar um avivamento nesta nação quem crê nisso adore ao Senhor onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor só quem quer levante a sua mão com respeito com respeito porque isso é bíblico isso não é coisa de pregador isso é bíblico quando é feito com verdadeiro propósito a Bíblia diz quando vocês se reunirem consolai-vos e edificai-vos uns aos outros com respeito é claro abraça a pessoa que está perto de você e diga Deus continuará levantando crentes pregadores para orar e pregadores para pregar a verdade porque Ele vai enviar um avivamento nesta nação Deus está levantando pregadores aqui nesta noite eu creio nesta palavra eu começo a encerrar para vermos o que Deus vai fazer entre nós eu encerro com uma última pergunta quanto tempo dura um avivamento? triplique atenção para você não me interpretar mal eu cresci ouvindo dizer que avivamento quando é avivamento dura para sempre eu vou ter que falar aqui bom se avivamento dura para sempre de duas uma ou o que Daniel Berg e Gunnar Vingren viveram não foi avivamento ou eu não sei onde está acontecendo porque um homem como Daniel Berg que caminhava mais de 300 quilômetros a pé para pregar para uma pessoa e hoje nós não somos capazes de atravessar a rua para pregar para o vizinho e dizer que é o mesmo avivamento mas não é mesmo mas não é mesmo eu sei que é desconfortante mas é o que tem para hoje e aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus portanto eu creio que avivamento não dura para sempre porque avivamento é como fogo quem é que usou fogo em casa aqui hoje? estou falando de fogo mesmo fogo, fogo mesmo vocês não comeram nada hoje? então vai lá quem é que precisou do fogo aqui hoje? o fogo está aceso na sua casa? não porque fogo demais ou acaba o gás ou causa incêndio então tem que ter limite até no fogo mas o que você precisou fazer com o fogo você fez avivamento é como chuva eu estou encerrando aqui se ficar sem chover 3 anos é bom ou é ruim? e se chover 3 anos sem parar então avivamento é como chuva ele vem molha a terra produz os seus frutos e vai embora quando os frutos começam a morrer o vapor sobe para cima a nuvem começa a ser formada e Deus manda a chuva de novo avivamento é assim ele vem molha a terra produz os seus frutos e vai embora quando os frutos começam a morrer a igreja começa aviva de novo o Senhor e só vapor que sobe manda de novo o Senhor reaviva a tua obra queima de novo acende de novo e daqui a pouco começa uma gota lá outra lá outra lá outra lá e daqui a pouco a chuva caindo de novo e os frutos voltam a brotar quem crê nesta palavra com a permissão do pastor esteja em pé adorando ao Senhor oh glória eu quero orar com você nesta noite quem ouviu a palavra diga amém eu pergunto quem entendeu a mensagem diga graças a Deus eu vou fazer duas perguntas quem me ouve diga amém duas perguntas mais se a resposta a primeira for positiva você vai levantar sua mão direita e se a resposta a segunda for positiva junto da direita você levantará sua mão esquerda a primeira pergunta é quem aqui diante do que Deus falou conosco você reconhece que tanto você quanto o Brasil precisa urgentemente de um avivamento genuíno de chuva molhando a terra de novo sentir cheiro de chuva de novo só quem reconhece levante a mão direita ao céu ao levantar a sua mão direita você está dizendo para Deus eu reconheço que precisamos que precisamos que precisamos de avivamento dos que levantaram a mão direita ao céu e permanece com ela levantada quem de vocês com a mão esquerda junto da direita levantada você quer dizer para Deus eu não sou capaz de avivar a tua obra mas eu quero e espero em ti que o Senhor comece a avivar agora só os que desejam de verdade vão levantar as duas mãos aos céus eu não preciso enganar ninguém mas eu conheço a voz do meu Deus e o Espírito de Deus comunica com o meu Espírito que onde tiver mãos levantadas a graça de Deus vai te tocar agora agora só quem pode orar por avivamento agora um minuto para você orar pelo Brasil ou você não consegue mais orar pelos outros você consegue orar pelos outros então clame pelo Brasil agora se você não tem o que dizer comece a dizer aviva aviva visita o Brasil de novo manda a chuva de novo ou eu sinto a graça de Deus aqui tem alguém orando aqui tem alguém orando aqui se você é batizado com o Espírito Santo o Senhor te renova agora em línguas estranhas se você não é batizado eu te convido a começar a glorificar ao Senhor Jesus te batiza aí onde você está agora agora tem alguém orando aqui tem alguém clamando por chuva de Deus aqui você ainda tem tempo para isso o recão de Deus o recão de Deus que Deus aviva a sua obra eu tenho que fazer isso onde está a primeira pessoa em três minutos eu devolvo ao estimado pastor Isvaldo o líder desta igreja onde está a primeira pessoa que em meio a tudo isso há no seu coração o desejo de entregar a sua vida ao Senhor Jesus agora onde está a segunda vida porque uma já aceitou o Senhor aqui onde está você? se você estiver perto de alguém traga este alguém convide este alguém está vindo alguém ali? se está, faça assim está vindo alguém ali eu acredito que retornando para os caminhos do Senhor alguém acompanhe alguém acompanhe onde está mais uma vida para o Senhor? você ainda tem dois minutos para decidir e eu vou ser específico e eu vou ser específico com você você precisa voltar para os caminhos do Senhor agora onde está você? onde está você? você pode estar distante mas nós estamos lhe aguardando onde está você? que deseja fazer parte do que Deus está realizando neste lugar eu sei que há mais alguém aqui para o Senhor onde está a terceira vida para o Senhor você que deseja ter os seus pecados perdoados se estiver vindo alguém levante uma de suas mãos está vindo ali mais uma vida para o Senhor se vale glória a Deus dê glória a Deus por isso onde está a quarta vida para o Senhor? eu sei que há mais alguém você tem ainda um minuto para decidir o futuro da sua alma onde está você? há uma igreja que está orando por você agora o mínimo que a igreja tem que fazer agora é orar pastor mas há alguma coisa que eu possa fazer mas sim convidar essa pessoa que esteja perto de você e dizer a ela eu vou te acompanhar onde está a quarta vida para o Senhor eu vou te acompanhar eu vou te acompanhar eu vou te acompanhar